Oi pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver pelo título desse vídeo, hoje a gente vai fazer coxinha de galinha sem glúten, sem leite e sem ovo. Só que é um vlog, eu tava gravando o meu dia e a tarde eu resolvi fazer as coxinhas. Então se você veio aqui e só quer ver a receita da coxinha, eu vou deixar aqui embaixo qual é o minuto em que vai começar a receita. Só que antes eu mostro o preparo do frango, tudo, então acho que vale a pena você ver o vlog todo. É só você ter um pouquinho de paciência. Mas se você quiser mesmo ir lá pra ver como eu fiz a massa, desfiei o frango, eu vou colocar aqui o minuto em que começa a receita propriamente dita. É a primeira vez que eu fiz, deu super certo, então eu quero compartilhar com vocês. E se vocês conhecem alguém que tem intolerância ao glúten ou à lactose, compartilha esse vídeo com eles pra que a gente troque a experiência assim. Assim essa pessoa pode pegar alguma dica aqui no canal e deixar também dicas aqui pra mim. Então nesse dia eu registrei o meu dia, a minha rotina e inclusive o nosso almoço do dia, o que eu fiz, o que eu servi pra minha família. E depois eu mostro como que eu fiz a coxinha, qual foi o resultado final, qual foi a dificuldade que eu tive, tive dificuldade, não tive. Mostro tudo pra vocês e vou deixar aqui na descrição desse vídeo os ingredientes que eu usei e a quantidade. Vocês vão ver que foi uma receita muito simples e muito fácil. Claro, dá um certo trabalho, mas é fácil e vale a pena porque eu quero fazer um vídeo específico sobre as dificuldades que a gente tem quando a gente tem um intolerante em casa. Bom, mas sem delongas, vamos logo pro vídeo, vamos logo pro vlog. Eu espero muito que vocês gostem. Bom, pessoal, então começando aí arrumando os quartos, já é dia de dar uma geral, uma mini faxina na casa. Então eu comecei aí organizando os quartos, tá? Depois vou pra sala, cozinha, lavei roupa também, fiz muita coisa nesse dia. Então acho que vai ser um vídeo bem inspirador pra vocês. Às vezes vocês vão me ver virado assim, ó, é porque eu tô assistindo também a Daniela Goratti, tô ouvindo ela, né, e olho quando me chama atenção. Então eu fui levando o celular pra todos os quartos, então eu fui arrumando a cama e olhando o celular, olhando pra... E ouvindo o que ela tava contando, o que ela tava falando. Pessoal, é uma pergunta que sempre fazem. Ah, mas os seus filhos não arrumam o quarto? Sim, gente, eles arrumam, mas eu também arrumo, todo mundo arruma. E, na verdade, a faxina grossa mesmo no quarto eles fazem semanalmente, mas o dia que eles não arrumam a cama eu arrumo de boa e tá tudo certo. O importante é a gente tá em comunhão, né, e tá todo mundo bem, tá? Então eu arrumo, mas eles também arrumam. Bom, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Quem me segue sempre aqui no canal sabe que normalmente os meus banheiros são lavados mais a seco. Raramente eu jogo água principalmente do lado de cá do box, mas nesse dia eu dei uma lavada mesmo, foi uma faxinona. Eu não gravei todos os detalhes, mas eu esfreguei mesmo. Como vocês podem ver, eu tô usando até a duchinha aí pra enxaguar bem, né? Porque eu esfreguei bastante, até o vaso foi esfregado, o chão foi esfregado. Agora, depois de bem esfregadinho, eu começo a puxar a parte da água aí já pro ralo, pra não ter que ficar depois jogando mais água pra enxaguar, né? Então, eu depois de esfregar, eu fui puxando tudo aí pro ralo. E depois, o que que eu fiz, gente? Passei o sequito. Olha, já vim aqui com o sequito, que na verdade não é sequito, é o da Scott Bright, aquele rodo mágico. Ele é muito bom, ele tem facilitado muito a minha vida aqui em casa, já falei bastante dele, tem resenha completa dele. Ele dura bem mais do que o da Bethany, eu estou gostando bastante. E eu tirei toda a umidade com ele. Aqui tá o lixinho do banheiro pra jogar. E agora, eu vou fazer um tourzinho bem rápido aí nos quartos. Eu esqueci de gravar o quarto da Alice, mas os quartos ficaram organizados com algumas coisinhas ainda pra as crianças colocar no lugar. Aqui tá o banheiro limpinho, cheiroso, todo desinfetado. E eu vou passar um pano no corredor agora. E vou, aqui essa parte da sala já tá toda limpa, agora eu vou finalizar a outra parte e já passo na cozinha e tudo. Agora, eu já tô descendo a mesinha aí da Alice, ó, já colocando as coisas no lugar. Eu vou passar a câmera aí pra vocês verem mais ou menos como que ficou. O marido tá aqui trabalhando, ó, mostrei a mãozinha dele aí. Ele trabalhando no computador, fazendo as coisas dele. E agora, eu vou lá na cozinha mostrar pra vocês a parte que coube a ele. Cortar e picar o abacaxi. Ele lavou toda a louça, e era muita louça que ele pôs até na parte de cima aqui do armário. Então, essa foi a parte que coube a ele agora de manhã. Tá tudo organizado aí do jeito dele, né? E vou mostrar pra vocês também aqui a cozinha. Eu já limpei os balcões, o chão tá limpo. Gente, a roupa tá no varal, já são 10h11. Vou guardar essas embalagens aqui, porque eu vou viajar o mês que vem. Aí, eu tô arrumando essas embalagenzinhas pra gente levar produto, pra não levar coisa muito grande, né? Esse lixo aqui não fica levando coisa muito pesada, né, gente? Que agora tem limite, né? Esse lixo aqui eu vou jogar lá fora, ó, mas eu tô esperando, porque depois que eu começar o almoço, eu vou trocar aquele, eu já ponho aqui e levo tudo. São dois pequenos pedaços de filé de peito, de frango, né? Eles já estão lavadinhos, temperados desde ontem. Eu temperei com alho, meu temperinho completo, cebola. E coloquei uns pedaços de tomate e de pimenta de cheiro, como vocês estão vendo aí. E eu vou cozinhar esse frango pra poder fazer recheios depois. Depois eu deixo eles em marmitinhas, congelo, deixo na geladeira e posso fazer, tipo, patezinho, alguma coisa pras crianças ou um bolinho, alguma coisinha assim, tá? Então, de repente, acrescentar no prato na hora... Porque às vezes sobra só feijão e arroz. Aí você não tem mistura, você pega um pouquinho dessa quantidade, descongela, né? E coloca a comida do seu filho. Dá pra fazer também sanduíche pra levar pra escola. Bom, ela vai ser um frango desfiado. Então, dá pra fazer muita coisa. E eu fiz pouquinho, porque pro almoço eu vou fazer asinha. Então, vou dar uma fritadinha aqui e depois eu vou deixar cozinhar. Tá? Tá bem cheiroso. É, fazendo isso aqui, vou usar pra temperar, tá? Bom, gente, só dar uma douradinha mesmo nela, né? Pra não ficar assim tão brancona. Agora eu vou botar água e eu quero também fazer caldo de frango com essa... Pra desfiar. Tô esperando esfriar. Aqui eu vou deixar esse caldo, porque eu vou usar ele. E aqui me renderam dois caldinhos de galinha, ó. Aí eu já congelo, a hora que eu precisar eu uso eles. Bom, gente, como vai ser frango hoje no almoço, eu fiz um ovo mexido pro Felipe. Acrescentei creme de leite, né? Então, ele ficou bem gostoso. Então, temos aqui arroz. Branquinho mesmo. Feijão bem gostoso, já são 11h05. E o frango tá meio atrasado ainda, ele tá branco, eu vou colocar mais tempo. Mas eu já fui arrumando a mesa aqui. Eu coloquei essa toalha estampada, porque eu lavei todos os meus joguinhos americanos. Bom, acho que não ficou muito bom, porque os pratos são estampados. Mas tá bom, vai assim mesmo, a gente não... Só pra nós mesmos. Então, aqui tem o arroz. Eu deixei isso aqui, porque é quente, né? Então, às vezes a gente precisa segurar. Então, tem arroz, salada de alface com pepino. Esse ovo aqui é ovo com creme de leite e queijo pro Felipe, porque ele não come frango. E aí ficou assim, gente, bem simplesinho, né? Olha que delícia. Quando eu tô refogando o feijão, que antes eu só esquentava, né? Porque eu já congelo ele e eu ponho na geladeira temperado. Agora eu tô refogando, as crianças tão gostando mais. Tão dizendo que tá bem gostoso. Mais gostoso. Aqui, gente, já vai pra mesa o franguinho. Vou botar o franguinho aqui, ó. O Felipe vai comer o ovo e a Alice... Vou dar um pedacinho de peito de frango pra ela, né? E aí é isso. Esse é o almoço de hoje. Oi, gente. Agora eu tô lidando com aquele frango. Eu coloquei ali mandioca pra esquentar, porque ela já tava cozida. Eu vou fazendo tudo de pouquinho. Aqui é o meu triturador. Então, eu vou pegar esse frango aqui, ó. Né? Na hora do almoço, já aproveitei e cozinhei. Aqui é o meu caldinho de frango, né? Ó. Que tava na panela. Aí eu vou colocar aqui esses pedaços pra... Dependendo do que a gente vai fazer, é bom que fique desfiado maior. Mas esse aqui, eu vou querer que fique desfiado bem pequenininho mesmo, tá? Então... E eu não quis desfiar na panela de pressão, porque eu quero miudinho, tá, gente? Bem miudinho. Então, eu vou colocar aqui o... Onde sobrou o caldinho aqui. Então, eu vou colocar o franguinho ali pra gente desfiar. Vou colocar... Vou tentar fazer a coxinha. E, ó... Deixa eu desligar aqui por causa do barulho. Ó, gente. Fica bem desfiadinho, tá vendo? Bem desfiadinho. Dá pra desfiar até mais. Mas eu acho que já tá bom. Aí é só tirar a hélice aqui. Aí, esse aqui eu vou deixar pro recheio, tá? Aí, pra o recheio não ficar assim muito seco também, eu vou pôr um pouquinho desse caldo. Esse caldo aqui é o que eu vou temperar a mandioca. Aí, no temperinho, depois, pra fazer sanduichinho, ou mesmo rechear algum bolinho, você pode estar acrescentando algum queijo, né? Então, aqui você pode guardar na marmitinha, congelar. Na hora que você precisar rechear alguma coisa, já tá prontinho. Facilita bastante. Aqui eu vou deixar ferver, que ela tem que estar bem quentinha pra gente amassar. Enquanto isso, eu vou secando essa louça e lavando essa aqui. Bom, gente, essa aqui é a hora mais complicada, que é amassar as mandiocas. Eu esquentei o caldinho lá de frango, aquele natural que eu tinha deixado na panela. E já despejei aí pra ajudar a amassar. E coloquei também duas colheres de manteiga ghee. Eu uso a ghee porque a minha filha tá com restrição à lactose, né? Mas pode ser qualquer margarina que você puder usar, manteiga, né? E aí eu fui amassando, facilitou bastante, mas essa mandioca não tava das melhores, tá, gente? Mas vocês vão ver que vai dar certo. Primeiro eu usei um amassador grande que eu tenho e depois eu amassei com garfo pra não ficar pelotinhas. Aí eu fui acrescentando a farinha, farinha de arroz, e eu fui colocando mesmo a farinha, fui mexendo, fui amassando, fazendo tudo ao mesmo tempo. E a quantidade de farinha foi aproximadamente uns 200 gramas. Mas você pode pôr até o ponto de amassar, porque vai depender da quantidade de mandioca que você tem. Olha só, ficou uma massa parecendo uma massa de pão, tá? A minha mandioca aqui tava mais ou menos por volta de meio quilo, tá? Então eu usei por volta de meio quilo de mandioca, usei meia xícara de caldo de galinha, usei duas colheres de manteiga, e fui acrescentando farinha até dar esse ponto. E agora eu já tô recheando aí as coxinhas. Gente, eu nunca fiz coxinha nem com glúten, nem sem glúten. E essa aí foi a primeira. Essa primeira que eu fiz, ela ficou até grandinha, porque eu queria fazer mini, né? Que eu tô fazendo de lanchinho mesmo, pras crianças, principalmente pra Alice, os outros pegam carona. Mas depois eu comecei a fazer menor, fiz a bolinha menor. Aí é só você fazer um buraquinho assim, ó. Aí você recheia, pode ser com recheio de sua preferência, e depois você vai subindo as bordinhas dela aí, ó. Vai fechando, vai subindo, e vai dando o formato da coxinha. Se for bolinha de queijo, é só colocar o queijo e fazer bolinha, que é bem mais simples e bem mais rápido. Eu fiz a coxinha de frango, mas fiz também algumas bolinhas pro Felipe. Mas o Felipe não é muito chegado em coisa de mandioca, então ele não... Ele comeu muito pouco, quem comeu mais as de queijo fomos nós mesmos. Mas fiz assim mesmo, né? Porque se ele quisesse, ia ter. O Felipe é o meu filho mais velho, tá, gente? Ele tá fazendo 18 anos esse mês. E eu tenho a Mel, a Melissa, de 14 anos, já tá pra fazer 15 anos. E eu tenho a Alice, de 4 anos, que tem uma pequena restrição. Não sei se é pequena, se é grande, mas ela tem uma restrição ao glúten. E o médico pediu pra tirar a lactose dela também. E é por isso que eu tenho desenvolvido algumas receitas aqui no canal. E graças ao meu bom Deus, tá dando certo, porque eu nunca fui muito boa pra cozinhar. Olha, gente, quantas que deram, eu fiz algumas bolinhas de queijo. E aqui é o seguinte, eu tô tentando, testando como empanar, tá? Gente, não tá precisando empanar e ela ficou crocante. Eu empanei uma aqui com água com açúcar, mas não deu certo não, gente. Essa aqui, ó, ficou feia, tá vendo? Essas aqui não precisa. Elas tão assim, crocante, né? Então, aí como que eu faço? Eu tô colocando aqui, ó, e colocando lá na panela, bem devagarzinho assim, ó, tá? Tá dando super certo. Ficando bem crocante. Eu morro aqui no meio, eu não sei ficar nada. Por isso que eu tô fazendo assim, eu não tenho aquelas escumadeiras próprias, sabe? Gente, ficou muito bom, olha. Primeira coxinha da vida, ó, da vida. Ó, e não peguei receita, fui fazendo de olho. Aí eu não empanei, tá, gente? Aí você pode empanar com farinha de rosca, igual as outras, só que ao invés de trigo você usa de rosca, tá? É, tipo, pão sem glúten, aí você faz a farinha. E vê aí como que as pessoas empanam com ovo, mas essa aqui não precisou. Não esqueça de conferir os ingredientes na descrição do vídeo. Bom, pessoal, e foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, confira os outros vídeos que eu estou deixando nessa tela pra vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.